Bem-vindos, bem-vindas à nossa semana de bem-estar. Meu nome é Pamela Tenimura e é um prazer poder estar aqui compartilhando com vocês uma das minhas maiores paixões na vida, que é bem-estar com olhos essenciais. Então, a gente simplificou essa maneira de aprendizagem para você poder, um, acessar a informação no seu tempo, e dois, de todos os dias você ter um pouquinho de informação que é suficiente para você poder assimilar e ter um espaço de perguntas e respostas. Então, todos os dias, hoje a gente começa no domingo, você vai receber um videozinho curtinho para você poder assistir e o que você tiver de perguntas, você pode colocar aqui nesse grupo. A gente vai abrir esse grupo duas horas por dia para você poder ter as respostas que você está procurando. E em falar em respostas que você esteja procurando, eu acredito muito que a gente tenha um alinhamento. Você está aqui por um motivo, eu estou aqui por um motivo e eu acredito que os nossos caminhos se alinharam para eu poder, talvez, trazer alguma solução para você durante essa semana. E essa é a minha grande intenção e a intenção de todas as nossas consultoras e líderes que são as suas consultoras de bem-estar. Por isso que elas te convidaram para você estar aqui. Então, a gente tem essa semana com a gente as equipes da Suzana Justo, Valera Feitosa, Andréia Velban, Milena Bach, Michele Dissá, Cíntia Cossuda. E todas elas estarão aqui comigo durante essa semana. E no sábado também. Então, no sábado, nós teremos o nosso último encontro. E vai ser o único dia que nós vamos poder ter a oportunidade de nos conhecermos ao vivo e a cores. Então, sábado, às 17 horas, já coloca no seu calendário. Nós teremos uma masterclass. Eu vou dar essa aula conjuntamente com as líderes. E porque durante a semana, essa semana de bem-estar, a gente vai dar informações básicas. E no sábado, eu vou dar uma masterclass que é um pouquinho mais... Eu vou aprofundar um pouquinho mais nesse nosso tema de óleos essenciais e saúde natural. Tá? E lá você também tem o espaço de poder trazer perguntas. Perguntas que você talvez tenha aqui durante a semana. Mas lembrando, coloque suas perguntas aqui nesse grupo porque a sua pergunta pode ser a pergunta de alguém. E o que faz toda essa nossa comunidade linda é isso. Esse compartilhamento de conhecimento. Então, de tabela, você já vai estar ajudando alguém também. E é disso que nós somos feitas. De poder ajudar uma outra. Porque juntas, nós somos mais fortes. Então, reserva 10 minutinhos do seu dia, todos os dias, pra acessar esses pequenos vídeos. Coloque suas perguntas aqui. E até sábado, pra gente poder se ver, conversar mais um pouquinho. E eu ter a honra de poder te conhecer ali pessoalmente. Tá bom? Um beijo no coração de todas e de todos. E tenha uma ótima semana de bem-estar.